Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O atacante Gustavo Maia, atualmente no Náutico, está com tudo acertado para se tornar o novo jogador do esporte. O Leão agora trabalha para contar com o atleta o quanto antes. De acordo com informações do Globo Esporte, o jogador assinou um pré-contrato com o esporte, válido até o final de 2026. Como Gustavo Maia tem contrato com o Náutico até 31 de agosto, ele só poderá se juntar ao esporte a partir de 1º de novembro, um dia após o término do seu vínculo com o Timbu. No entanto, como o prazo para inscrições na atual janela de transferências da Série B se encerra na próxima segunda-feira, ele não poderá atuar pelo esporte ainda este ano. O contrato vigente com o Náutico era um obstáculo na negociação, pois o esporte deseja contar com o jogador imediatamente, mas o clube alvirrubro não abriu mão do pagamento da multa recisória, que, segundo o Globo Esporte, é de aproximadamente 500 mil reais para a liberação antes do término do contrato. Segundo o jornalista Igor Moura, da Rádio Jornal, o esporte teria oferecido 300 mil reais pela liberação do atleta, além de um salário de 90 mil reais mensais, com gatilhos para um aumento em caso de acesso e algumas metas individuais do atleta. Informações de bastidores indicam que o presidente do Náutico, Bruno Beckler, está inclinado a liberar o jogador, devido ao bom relacionamento que mantém com o agente do atleta, David Endrios, parceiro de longa data do clube. No entanto, diretores do Náutico estão dificultando a negociação, principalmente porque a liberação seria para o esporte. Ainda segundo o portal, a vontade de Gustavo Maia de jogar na Ilha do Retiro foi decisiva para fechar o negócio. Segundo a apuração da reportagem, o esporte sequer ofereceu luvas para formalizar o acordo, ao contrário do Náutico, que havia proposto uma gratificação imediata para Maia como parte de sua oferta de renovação. Antes da confirmação da assinatura do pré-contrato pela reportagem, o diretor do Náutico, Eduardo Granja, afirmou ao Globo Esporte que o clube ofereceu a Gustavo Maia um contrato de 3 anos com a valores extraordinários a para os padrões do Timbu. Atualmente com 23 anos, Gustavo Maia vestiu a camisa do Náutico em 19 partidas, marcou 6 gols e deu uma assistência. Formado nas categorias de base do São Paulo, ele também já defendeu os times B do Barcelona e Valência, além de Internacional e Vila Nova, e tem passagens pelas seleções de base do Brasil. E aí torcedor rubro-negro, você acha que vale a pena o pagamento da multa para ter o atleta imediatamente, ou o Leão deveria esperar para ter o atleta sem custos em 2025? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo! Até a próxima!